Então, na última aula, nós aprendemos as duas fórmulas para calcular o Ripple, o Vonde ou o VR, tanto a fórmula do IFC, que é a mais simples, quanto a essa fórmula aqui de baixo, que usa o exponencial natural, que é uma fórmula um pouco mais precisa, principalmente para valores de Ripple maiores. E aqui eu tenho um exercício para a gente calcular. Primeiro exercício, usando o filtro capacitivo, temos um retificador de meia onda com filtro capacitivo, com uma tensão de rede de 127 volts RMS, um transformador com relação de espiras 10 para 1, um filtro capacitivo de 100 microfarad e uma carga de 1 kOhm. Calcule tensão de pico no capacitor, tensão de Ripple e tensão média na carga. Então, aqui, nosso primeiro exercício, nós vamos abordar primeiro o cálculo com filtro capacitivo e nós vamos começar, claro, como sempre, analisando aqui o que nós temos no primário. Então, nós temos aqui no primário 127 volts RMS vindo da rede, 60 hertz de frequência, um transformador 10 para 1, o que significa que o nosso V2 vai ser de 12,7. Então, vamos marcar aqui o nosso V2, 12,7 volts, mas o que interessa não é a tensão eficaz do secundário, que é o nosso 12,7. O que nos interessa é a tensão de pico do secundário, que é o nosso famoso V2P, que nada mais é do que o nosso V2, 12,7, vezes raiz de 2. E aí, se fizermos na calculadora, você aí que já assistiu as nossas aulas, sabe que o resultado disso aqui, raiz de 2, que é 1,414, vai dar 17,96. Então, isso aqui vai dar 17,96 volts. Muito bem, o próximo passo agora, uma vez que nós já sabemos que aqui nós temos um V2 de pico de 17,96 volts, é achar a tensão de pico no capacitor, que como o capacitor e a carga estão em paralelo, vai ser a mesma para os dois componentes. Então, a tensão de pico no capacitor, que nós chamamos de VCP, ou seja, a tensão de pico no capacitor, vai ser o quê? Vai ser essa tensão que eu tenho de pico no secundário, 17,96, menos a queda de tensão do diodo. Eu não especifiquei aqui, mas eu vou considerar o diodo de silício. Então, quer dizer que a tensão que vai sobrar no capacitor vai ser a tensão de pico do secundário, menos o Vgama do diodo, 0,7. 17,96 menos 0,7. Vamos, então, ter uma tensão de pico no capacitor e na carga, já que os dois estão em paralelo, de 17,26 volts. Então, essa é a tensão de pico que nós temos no capacitor e também é a tensão de pico na carga, é a tensão de pico nos dois, eu também poderia chamar de VRLP, de tensão de pico na carga. Pois bem, então, essa é a primeira parte. Calculamos o VCP, então, a letra A, o exercício A, está aqui pronto. Agora, vamos calcular a letra B. Tensão de ripple, Vonde, que é a tensão de ondulação que nós temos aqui no circuito. Nós sabemos que a forma de onda do retificador de meia onda sem filtro é uma onda assim. Vou fazer aqui meio rápido para a gente lembrar. Essa é a tensão do meia onda sem filtro. Quando a gente coloca o filtro capacitivo, num primeiro instante o capacitor se carrega até a tensão de pico. Então, o que acontece? Nós temos o ripple, que é a descarga do capacitor e assim a onda vai ficar essa ondulada aqui, essa ondulação que é o que nós chamamos de ripple. E eu quero saber quantos volts esse ripple tem, ou seja, desse ponto mínimo da onda até o ponto máximo da onda, que eu tenho na carga gerado pelo capacitor, qual é a distância entre eles? Quantos volts eu tenho entre esses dois pontos? Quantos volts a tensão cai no ripple? Então, aí nós vamos calcular o nosso Vonde. Nós sabemos, então, pela fórmula mais simples que o ripple, ou Vonde, é dado pela corrente dividido pela frequência vezes a capacitância, a fórmula do IFC. Pois bem, eu sei a frequência. Sei a frequência aqui é fácil, porque como eu estou trabalhando com o retificador de meia onda, a frequência na saída é a mesma da entrada. Então, se entrou 60 Hz, vai sair 60 Hz. Tranquilo, pessoal. E o valor da capacitância do capacitor eu também tenho, que é 100 µF. Também tenho. Então, eu tenho que descobrir a corrente aqui na carga. Olha só, como que eu faço para descobrir a corrente aqui na carga? Eu sei o seguinte, pessoal. Eu sei que a tensão de pico no capacitor, essa tensão que eu tenho aqui, é de 17,26 volts. Como o capacitor está em paralelo com a carga, a tensão da carga vai ser a mesma. Então, se eu sei a tensão da carga e eu sei a resistência da carga, eu consigo calcular a corrente da carga, que é essa corrente que sai do capacitor para alimentar a carga. Então, para a gente calcular o Vonde, a gente primeiro precisa saber a corrente da carga. Então, a corrente na carga, o nosso I aqui, vai ser igual a 17,26, que é a tensão de pico no capacitor, dividido pela resistência da carga, 1K. Vamos deixar a fórmula aqui, a corrente na carga é a tensão de pico no capacitor ou na carga, também não importa. Os dois valores são os mesmos, já que estão em paralelo, dividido pela resistência da carga. É pura lei de Ohm, pessoal. A corrente na carga vai ser a tensão dividida pela resistência. A tensão na carga é a mesma que no capacitor, já que eles estão em paralelo. Então, são conceitos básicos para a gente conseguir fazer esse cálculo. Pois bem, então, fazendo essa conta aqui, como é dividido por mil, é fácil. A corrente, então, vai dar 17,26 miliamperes. A corrente, então, aqui na carga vai ser de 17,26 miliamperes. Pois bem, eu sabendo essa corrente que nós calculamos, eu posso jogar na fórmula do Vonde e aí calcular o valor desse Vonde. Então, vai ficar como? Vai ficar, então, vamos colocar aqui, Vonde igual a 17,26 miliamperes, dividido pela frequência, que é 60, vezes a capacitância, que é 100 microfarad. Então, o nosso Vonde, quanto será que vai dar o nosso Vonde ou o nosso V de Ripple? Vamos calcular aqui, então. Então, pegando aqui a calculadora, vamos fazer a conta. 17,26 miliamperes, então 17,26 miliamperes. Eu vou fazer aqui mais fácil, eu vou fazer direto. 17,26 miliamperes, dividido por, aí eu vou abrir parênteses, 60 vezes 100 microfarad. Então, 100 microfarad, fecho parênteses, deu igual a 2,876, 2,88 volts. Então, o nosso Ripple deu 2,88 volts. Que bacana, pessoal. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa forma de onda aqui, que nós conhecemos, a queda da tensão vai ser de 2,88 volts, pessoal. Então, olha só que bacana. Vamos analisar aqui melhor. Eu sei que a tensão máxima, a tensão de pico no capacitor e também na carga, já que essa forma de onda vale para os dois, é de 17,26 volts, nós calculamos. Então, o pico da onda aqui, o valor nesse ponto é 17,26 volts, o valor de pico nela. E ela vai cair, quantos volts ela vai cair? Ela vai cair, o nosso Vonde, o nosso Ripple, é de 2,88 volts, quase 3 volts. Então, a onda vai cair quase 3 volts, 2,88 volts, para aí sim vir o sinal novamente de recarregar o capacitor. Isso quer dizer, então, pessoal, que eu consigo calcular o valor mínimo que ela atinge. O valor máximo eu já tenho, eu já calculei a tensão de pico. E eu consigo, sabendo o Ripple, que é 2,88 volts nesse caso, eu consigo saber o valor mínimo que a onda vai ter. E eu também consigo saber, pessoal, eu sabendo o valor máximo e sabendo o valor mínimo, eu consigo saber o valor médio, que é justamente o que eu estou pedindo aqui na letra C. a tensão média na carga. Agora, como eu estou trabalhando com o filtro capacitivo, a tensão média não vai mais utilizar aquela fórmula do π ou aquela fórmula do 0,636, 0,318, não. Agora, o capacitor vai alterar a forma de onda na carga. Vamos ter esta forma de onda aqui. E, portanto, aquelas fórmulas da tensão média do π, do 0,636, 0,318, elas não valem mais. Elas só valem se eu estou trabalhando com um retificador sem filtro capacitivo. Se eu estou trabalhando com um capacitor com filtro capacitivo, aquelas fórmulas não valem mais. Só que a boa notícia é que a fórmula é muito mais simples agora. Porque, olha só, eu sei que o meu Ripple é de 2,88. Então, isso quer dizer o quê? Que a onda vai cair 2,88 volts. E eu sei também o seguinte, para eu saber a tensão média, basta eu saber o ponto do meio aqui que a onda cai. Eu tenho o pico máximo, eu tenho o pico mínimo e eu quero saber o meio, a média. Então, é realmente muito simples, pessoal. Olha só, então. Vamos fazer um pouquinho maior aqui, só para a gente entender um pouco melhor essa questão. Então, a gente vai ter uma onda assim na carga, carregando e descarregando. Ficou feio, né? Mas é importante entender, pessoal. E eu sei que desse ponto aqui, que é o ponto máximo, até o ponto mínimo, eu tenho uma queda de 2,88 volts. Então, a tensão cai 2,88 volts até que o capacitor recomece a se carregar. Pois bem, eu sei também que o valor máximo da tensão é 17,26 volts. Eu quero saber qual é a tensão aqui no meio, no meio da queda. Não é nem no valor máximo, nem no mínimo, mas na metade do caminho, no meio, a média. Ora, se a tensão cai 2,88 volts, para eu saber a tensão média, basta eu fazê-la cair metade de 2,88, que eu vou chegar bem aqui no meio da onda. Então, a tensão média na carga, que é a nossa letra C, vou colocar aqui a letra C, tensão média filtrada na carga, que é como normalmente os livros tratam o assunto, outros livros tratam simplesmente como VCC, tensão contínua na carga, vai ser o quê? Vai ser a tensão máxima no capacitor ou na carga, menos a tensão de ripple, que é o nosso 2,88, dividido por 2. Ou seja, a gente está pegando tudo que a tensão cai, ela cai 2,88 volts, independente de quanto for, a gente está pegando tudo que ela cai e dividindo por 2, olha só, pegando a metade. Para que pegando a metade? Para a gente saber onde é o ponto do meio da queda dela, porque a gente sabendo o ponto do meio, a gente acha a tensão média na carga. Dessa forma, então, a tensão média na carga, no nosso caso aqui, vai ser quanto? Vai ser a tensão de pico, que é 17,26 volts, que é o valor máximo que ela atinge, menos o ripple, que é 2,88 volts, só que dividindo o ripple por 2, para a gente pegar o meio da queda. Dessa forma, então, vamos calcular aqui a tensão média na carga. A tensão média na carga, vamos pegar aqui 2,88, dividido por 2, 1,44, então vai ser 17,26 menos 1,44, 15,82 volts. Então, a tensão média na carga é de 15,82 volts. Então, sabendo que o ponto máximo é 17,26, que o ripple é de 2,88, o ponto médio da queda vai ser 15, já esqueci aqui, 82, 15,82 volts. O que, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, se o ponto máximo é 17,26 e o ponto mínimo está 2,88 abaixo, então, quantos volts é o ponto mínimo? Então, 17,26 menos 2,88, o ponto mínimo é 14,38 volts. Então, 14,38 volts, então, o ponto máximo é 17,2, o ponto mínimo é 14,3 e o ponto no meio, que a gente, tirando metade do ripple para chegar aqui no meio da queda, é 15,82. Então, a tensão média na carga é 15,82 volts. Então, a gente pode dizer que a tensão de pico é 17,26 e a tensão média na carga, que eu vou traçar aqui uma onda no meio da queda. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui, porque não ficou muito bom. Então, a tensão aqui no meio da queda, aproximadamente, que é a tensão média na carga, vai ser de 15,82 volts. Então, pessoal, essa é a solução desse exercício. Já sabemos, então, como calcular a tensão de pico no capacitor, como calcular a corrente na carga, baseado no valor que a gente achou da tensão do capacitor, como calcular o Vonde a partir disso, que é a fórmula do IFC, a gente precisa achar o I primeiro, nesse caso, já que eu não dei o I para vocês. E depois que a gente calculou o Vonde, a gente sabe, então, a tensão de pico, a gente sabe o Vonde, que é quanto ela cai, a gente consegue calcular a média dela, a média da tensão na carga. Está ok? Então, para comprovar esses nossos resultados, eu vou colocar aqui para a gente ver uma simulação do mesmo circuito que nós acabamos de resolver. Vou colocar aqui esse ponto em cima para monitorar a tensão e vamos dar o play. Vamos ver a forma de onda. E aí vocês vejam como é a forma de onda na carga desse retificador com filtro capacitivo. Então, vejam vocês que o pico da onda, como nós tínhamos calculado mais ou menos, vamos ver aqui quanto tinha dado, 17,26, olha só, o pico máximo e o pico mínimo cai um pouquinho abaixo de 15. Então, o ripple dela deu aproximadamente 2 volts e alguma coisa. Se a gente continuar essa simulação, a gente vai conseguir ver melhor, olha só, o ripple que é a forma de onda na carga pegando só a parte que varia, só a parte que muda, só o ripple. Onde nós podemos ver claramente, olha só, o pico está um pouco acima do 17 e o valor mínimo está abaixo do 15. Mas eu também montei esse circuito no multisim, aqui vocês estão, podem ver, o mesmo circuito no multisim e vocês vão poder ver que os resultados serão bem próximos daqueles que nós calculamos. Aqui está a forma de onda na carga, deixa eu dar um pause aqui, vamos voltar um pouquinho e a forma de onda na carga, eu posso pegar aqui o cursor e colocar no valor máximo, outro cursor e colocar no valor mínimo, e aí nós temos aqui embaixo a marcação, o valor máximo deu 17.18, ou seja, quase o 17.12 que nós calculamos, o valor mínimo deu 14.8, bem perto do que a gente calculou, olha só, do que, não, na verdade não deu bem perto, a gente calculou aqui 14.38, deu um pouquinho de fuga aí também, mas o ripple aqui deu 2.38 e nós tínhamos calculado um ripple de 2.88, então vocês vejam que essa fórmula do Veonde, como eu tinha explicado anteriormente para vocês, ela não é uma fórmula extremamente precisa, se nós usarmos aquela outra fórmula do exponencial natural, nós vamos chegar em um resultado mais próximo desse que o simulador nos deu, porém, esse resultado já está bem aceitável, uma diferença de 0.5V, está bom para o ripple, em muitos casos 0.5V é uma diferença muito grande, mas para calcular o ripple já está um valor bem bacana, pessoal, e se nós calcularmos aqui usando o proteus também, se nós simularmos melhor dizendo, usando o proteus, vamos ver um resultado parecido com esse que nós obtivemos, aqui a forma de onda ondulada, se voltarmos aqui um pouquinho, e aí eu posso pegar aqui o cursor, pegar aqui o valor máximo e arrastar até o valor mínimo, vamos ver aí que o proteus marca um ripple de 2,50V, só dá até para dar um zoom aqui, 2,5V, bem próximo também dos 2,8V que nós calculamos, então o ripple deu um pouco a mais do que aqui no cálculo, deu um pouco a mais do que na realidade, na simulação, mas essa fórmula aqui, ela chega a resultados bem próximos do que a realidade indica, bom, é isso então, na próxima aula eu vou resolver mais exercícios como este aqui, e se você gostou dê um joinha, eu vejo você na próxima, muito obrigado a todos, até mais, tchau!